salve galera beleza aqui quem fala com vocês é Android sempre galera estou aqui com um vídeo bem interessante para falar para vocês aí do novo Motorola aí que a empresa vai estar lançando aí tá certo pessoal então vamos lá vou mostrar para vocês aqui o aparelho tá é um Motorola One Vision tá pessoal ele tem 48 megapixels quad picos estabilizando operação ótica né mas inteligência artificial tem também uma tela de 6.3 polegadas por HD Plus o interessante aqui ó Cinema Vision pessoal é uma das novas telas que a Motorola tá querendo trazer para a gente vamos ver qual é dessa tela aí se vai mudar alguma coisa né e vamos lá como a gente conhece mais como Max Vision né então tá aqui selfie de 25 megapixels né câmera frontal bem interessante e tem um armazenamento rápido de 128GB isso é bem interessante pessoal agora os padrão vai começar 628 né 64 128 então tá aqui ó Motorola One Vision Bronze 128 né é o modelo XT1970 é barra 1 então vai ver com o telefone bronze capa protetora kit de manuais cabo de sincronização fone de ouvido estéreo carregador de parede turbo power ferramenta de remoção do chip tá pessoal e tá aqui a caixa do dispositivo Motorola 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 One Vision tá pessoal então tá aqui tá já a caixa do aparelho tá as foto vazada você pode ver aqui atrás aqui também pode ter uma noção já pra ver aqui o M da Motorola né bem pouquinho se você reparar bem mesmo tá certo pessoal então esse aqui é o novo Motorola One Vision né eu chamo mais de Moto One 2 tá pessoal então espero que vocês tenham gostado se você gostou do Moto One Vision deixa aqui nos comentários tá o que você achou aí só pelas configurações dele né deixei também nos comentários aqui que você é qual é a sua ideia de qual quantos que ele vai estar custando aqui no Brasil tá pessoal dessas sugestões aqui que é bem interessante também tá certo pessoal e lembrando que ele Motorola One Vision e o Moto One vai estar recebendo o Android Q muito rápido aí é da Motorola vai ser um dos primeiros da Motorola tá recebendo o Android Q tá certo então esse galera um grande abraço e eu fui e aí